Alô Brasil! Alô Europa! Segura Londres! É aliada com você! Para de ser implicante e ficar reclamando de tudo Desse jeito arrogante, pensando que é o dono do mundo Você diz que eu me acho, é que eu não sou o seu capacho Com você não vou ficar Quando você perceber que me perdeu pra outros braços Talvez pare de se achar Você diz que eu me acho, é que eu não sou o seu capacho Você não soube amar Quando você perceber que me perdeu pra outros braços Não vou mais querer voltar Poxa, você sumiu. O que aconteceu? Você nem me esperou fazer a compra na loja? Eu sempre espero por você Você demora demais Eu fui ver minhas coisas Não tenho paciência Poxa, olha que vestido lindo que eu comprei no casal aniversário com você Nossa, vai aparecer uma cabeça Como é que é? Poxa, eu tava com saudade de você, hein O que foi? Você tá fugindo de mim? Não quer me beijar? Mulher minha, não usa batom vermelho O que? Qual que é o seu problema, hein? O problema é seu batom Você parece uma... Olha lá o que você vai falar, hein É que eu não quero que manche o meu rosto O problema é que você se acha demais, Dante Eu me acho demais? Você tá de brincadeira comigo, né? Eu faço tudo o que você quer Eu te respeito Eu sou carinhosa Eu sou fiel Eu sou parceira O que mais você quer de mim? Sabe de uma coisa? Cansei Cansei de ser seu capacho Você me ama? É Amar é uma palavra muito forte Adeus Adeus Ah, você quer ir? Então vá Pegue seus bichinhos Fedorento e vá Vá embora Porém Não peça pra voltar nunca mais Tá? Minha porta não está aberta pra você Tá bom? Então vá Para de ser implicante Fica reclamando De tudo Desse jeito arrogante Pensando que é o dono do mundo Você diz que eu me acho É que eu não sou o seu capacho Com você não vou ficar Quando você perceber Que me perdeu pra outros braços Talvez pare de se achar Você diz que eu me acho É que eu não sou o seu capacho Você não soube amar Quando você perceber Que me perdeu pra outros braços Não vou mais querer voltar Não vou mais querer voltar Você diz que eu me acho Você diz que eu me acho É que eu não sou o seu capacho Você não soube amar Quando você perceber Que me perdeu Segura a capacho Aqui não, hein? Em um lado Desde o que eu acho Eu não soube amar Eu não soube amar Eu não soube amar Eu não soube amar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.